Olá amigos do Manto Juventino Juventus Atômico Nos últimos dias uma operação policial chamou a atenção do público que coleciona camisas de futebol A polícia civil em São Paulo, nas cidades de Aparecida e Potim, na região do Vale do Paraíba Flagrou oficinas de costura clandestinas que faziam camisas de futebol piratas E entre as coisas que foram apreendidas lá, que foram mais de 150 mil camisas de futebol falsificadas Chamou a atenção da gente do Manto Juventino a existência de patches de escudos dos juventus Preparados para serem estampados em camisas piratas, pois é Então estão falsificando camisas dos juventus E por coincidência ou não, recentemente apareceram anúncios de camisas da capa falsificadas Esse vídeo serve de alerta para você que está pensando em comprar uma camisa da capa Tome cuidado, a não ser que você queira comprar uma camisa pirata, aí é problema seu Mas se você não quiser comprar uma camisa pirata, é bom se ligar em alguns detalhes Para você saber que não está sendo enganado para você não comprar gato por lebre Veja só que a camisa falsificada da capa, até que reproduz bem vários detalhes, vários elementos As listras que a camisa possui, a gola em V Mas olha só esse detalhe que é importante O viés aqui, esse vivo que tem aqui, esse viés Ele é muito mais grosso do que na camisa original E isso ficou bem diferente, inclusive também A posição aqui, da parte que fica para frente da gola, fica por cima Também ficou invertida E o distintivo é o que chama mais atenção O distintivo realmente ficou muito diferente Eles usam nessa camisa pirata aquele distintivo do Juventus que não é o oficial Que não é o que está na camisa da capa verdadeira As estrelas também não estão com bordado com tanta qualidade quanto na verdadeira E o símbolo da capa, o homino da capa, não é bordado na camisa original Como nesse aí, que o bordado ficou bem ruimzinho E na camisa branca também tem alguns detalhes que chamam a nossa atenção A camisa pirata tem uma gola polo Que o desenho até parece com a original Mas eles usaram um tecido canelado para fazer aquele elemento da gola polo Não é assim na original O símbolo do Juventus e as estrelas a gente já falou E esse elemento central da camisa, esse desenho do símbolo do Juventus Que fica ali como fundo da camisa Ele também tem suas diferenças Apesar de ter ficado parecido Você repara que na camisa pirata Esse símbolo está alinhado ao centro Alinhado com o centro da gola Na camisa original O símbolo está ligeiramente deslocado para a esquerda Veja só aí A gente volta na semana que vem com mais conteúdo legal para você Um grande abraço e tchau 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 Tchau